Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema muito bom, pra mim é um tema muito importante, é uma coisa que eu gosto bastante e quem tá assistindo o vídeo também provavelmente deve gostar de corrida, de caminhada, de saúde e também falar um pouquinho dos tênis tênis pra caminhada barato, tênis pra caminhada e pra corrida bom e barato, com custo-benefício, eu sou muito a favor de preço eu acredito que não precisa de um tênis tão sofisticado e produto tão caro pra poder atender aí muito bem uma pessoa mesmo com um nível às vezes até melhor, pessoas que já correm há um bom tempo e que é um tênis melhor pra poder correr também não é necessário gastar tanto dinheiro aí, mil reais num tênis, eu acho que isso é um absurdo eu acho que esse valor é só valor pra quem é atleta mesmo, quem é profissional, então nesse vídeo a gente vai falar muito sobre isso até peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra todos eu tô aqui comigo um tênis que eu adquiri há pouco tempo, um mês mais ou menos, que é o Mizuno Atlantis é um tênis muito bom, tênis muito bom, pra começar, tênis pra iniciante, tênis pra caminhada aí ou pra corrida barato tanto masculino quanto feminino, não é necessário comprar esse tênis, esse tênis aí ele foi na faixa de 300 reais, 350 reais então é um tênis que é um tênis um pouquinho mais caro, tem muita gente que pode achar 300 reais caro não é caro, pra quem corre, né, pra quem tá ouvindo aí sabe o que eu tô falando mas também não precisa iniciar com um tênis de 300 reais, né, eu fiz uma relação de alguns tênis aqui pra vocês pra vocês terem ideia de que existem tênis super baratos, esses preços que eu vou passar pra vocês são tênis que eu peguei na internet, né, lógico que o e-commerce ele é muito mais barato e existem sites muito bons aí pra poder comprar vários produtos e tem um site que começa com N e termina com X, que eu não vou falar o nome aqui que é muito bom, e esse site ele tem aí um preço bem legal, bem diferenciado e existem tênis muito bons aí pra vocês adquirirem, né, então eu vou passar pra vocês uma relação muito boa de tênis de várias marcas, Santo Olímpico, Asics, Mizuno, Fila, Adidas então são tênis de marcas muito boas e que com certeza vai atender vocês muito bem as pessoas associam muito a valor, né, ah, eu vou comprar um tênis, tem que ser um tênis muito bom pra poder atender, pra poder ter conforto, não é bem assim, não precisa também de ser um tênis tão caro principalmente pra quem tá iniciando, né, quem vai começar a fazer caminhada ou quem vai começar a fazer uma corrida muito leve, uma corrida de 5km, num ritmo muito lento porque quer emagrecer, quer, né, adquirir aí talvez uma saúde melhor ou já tem, já é uma pessoa idosa e quer praticar um exercício físico pra longevidade não precisa de tênis tão caro, né, de tênis assim absurdamente caro é lógico que se você tiver dinheiro sobrando, tudo bem, você compra lá um tênis, a Asics, a Mizuno que são marcas muito boas, tem tênis aí de 500, 600 reais, excelente mas não é necessário isso, e é o que eu vou provar pra vocês nesse vídeo começando aí com tênis pra caminhada barato, feminino, né existem alguns tênis que eu coloquei pra vocês aí desde o Olímpicos Vênus que é uma linha da Olímpicos chamada Vênus esse tênis nesse site tá 115 reais, ó, que preço barato, né isso aí, né, pode ser que mude de preço, né isso aí eu tô fazendo esse vídeo entre dia 7, dia 8, mais ou menos então, pode alterar com o tempo, né, pode aumentar ou diminuir então, é um tênis aí super barato na faixa de 115 reais tem também o Asics Gel Equation, 220 reais tênis muito bom, também com preço bem legal, um pouquinho mais caro que o Olímpicos mas um tênis também que não é tão caro assim e que é excelente tem também o Mizuno Jet 6, muito bom esse tênis, eu já usei ele no masculino muito bom, 180 reais, tem o Mizuno Action 2, muito bom, 190 reais e tem o Olímpicos Challenger, 160 reais então, são alguns modelos aí de tênis pra caminhada, né, feminino é muito bom, eu falo caminhada porque são tênis bem iniciantes então, é mais, é recomendável pra caminhada mas, também, se começar a fazer os seus trotes, aí seu cooper não tem problema nenhum, são tênis que vão atender muito bem agora, eu vou passar pra vocês alguns tênis pra corrida masculino, né iniciante, também tênis com preços muito bons aí pros homens, muito bons um deles que eu vou falar agora, que é o Mizuno Cool Ride eu usei ele durante um bom tempo tênis muito confortável, com tecido muito leve tá na faixa de 180 reais, tá bem barato eu paguei bem mais caro na época então, é um tênis muito bom aí, que eu recomendo bastante tem o Olímpicos Delta, na faixa de 130 reais muito barato, gente, é bem barato tudo isso mais uma vez lembrando, que são preços da internet então, tem que comprar na internet pra poder pagar esse preço se comprar na loja, provavelmente vai pagar um pouco mais caro mas, também, dependendo do modelo aí que você escolha na loja não seja tão mais caro que na internet então, é tudo questão de pesquisar tem o Mizuno Jet 6 também, masculino na faixa aí de 180 reais, bem parecido com o feminino tem também o Adidas Response Runner se não me engano, é assim que se fala na faixa de 200 reais eu não sou muito fã dos tênis Adidas pra corrida, tá eu acho que o Mizuno e o Waze que são um pouco melhores eu acho que são mais leves são tênis mais recomendáveis aí mas, tem a linha da Adidas de corrida também principalmente pra iniciantes, não tem problema nenhum eu vou fazer um vídeo com tênis mais sofisticados, né pra quem quer aí, quem corre 10km e faz aí 35, 33 minutos que já são corredores praticamente profissionais e precisa de um tênis, um nível melhor não precisa ser um tênis de mil reais mas já tem que ter um tênis, pelo menos um tênis bom na faixa aí de 500, 600 reais porque já são tênis que precisa ter uma leveza precisa ter uma tecnologia muito boa aí, realmente, acaba sendo um pouquinho mais caro mas isso pra níveis, né, muito mais altos tem também o Mizuno Space, 170 reais e tem isso que é uma relação de tênis aí tênis pra corrida masculino iniciante, né então quase iniciante pra intermediário então, são tênis muito bons eu acho que não tem segredo pra corrida, né principalmente pra quem tá iniciando não precisa de nada sofisticado em relação também à alimentação por isso eu vou fazer uns vídeos aí falando sobre isso, né sobre a importância da alimentação não é obrigado você fazer dietas muito rígidas pra você ganhar, pra perder peso ou pra ganhar saúde mas é lógico que uma alimentação saudável, né pelo menos uma alimentação saudável básica é importante, sim, pro desenvolvimento aí do seu resultado pra você melhorar o seu resultado poder correr uma distância maior poder diminuir o seu tempo enfim, é lógico que a alimentação ela é muito importante pra qualquer tipo de coisa, né tratando-se de caráter esportivo e também de saúde e tênis pra caminhada bom e barato no geral tanto masculino quanto feminino esses tênis já são tênis um pouquinho melhores, né bom e barato assim, em sentido de custo-benefício são tênis que eu recomendo até pra mim mesmo que já corro há um certo tempo que não sou um cara tão sofisticado na corrida eu não faço 30 e poucos minutos 10km mas também não faço 50 e poucos minutos já tá na faixa aí de 40 a 45 minutos 10km então é um nível de amador bom, né quase aí pra um semiprofissional então tênis aí bons pra nós aí pra esse nível é o Mizuno Victory na faixa de 340 reais tênis é muito bom tem o Mizuno Dynasty 5 não sei se fala assim acho que é assim Dynasty 5 na faixa de 280 reais tem o Easy Kiss Gel na Goia 5 na faixa de 300 reais tem o Olímpicos Corre Vento 2 que a linha da Olímpicos tá muito boa, né tem vários tênis muito bons aí na faixa de 300 reais tênis muito leve, muito bonito muito gostoso de vestir e tem o Fila Magnus na faixa de 255 reais esse tênis aqui, ó que eu comprei ele é muito bom, tá eu acho eu comprei ele e o Enigma juntos eu achei o Enigma melhor, né nesse mês de utilização eu achei o Enigma mais leve achei o tênis mais confortável mas o tênis aqui ele é um tênis muito bom também ele é bem fininho ele é bem confortável eu só achei ele não tão mole que nem o Enigma achei o Enigma um pouquinho melhor vamos colocar de 0 a 10 esse aqui pode ser aí o nota nota 8 e o outro pode se dizer aí que é entre 9 e 9,5 é muito bom o tênis Enigma eu vou fazer até uma resenha falando sobre ele também e sobre o próprio Atlantis num outro vídeo então essa relação de tênis aí gente, ó tênis na faixa de 115 a 350 reais mais ou menos não são preços absurdos mas pra iniciante mesmo não precisa ser 300 e pouco você pode começar com tênis aí de 180, 200, 150 reais numa boa Olímpicos pode ser pode ser Asics pode ser Mizuno pode ser Adidas pode ser Nike pode ser Fila pode ser Puma pra início New Balance não tem problema nenhum gente é super tranquilo é lógico que com o tempo você vai ficando mais sofisticado você quer talvez tênis mais top mais leve mas pra iniciante não precisa se preocupar tanto o importante é ter um tênis novo é um tênis que não tenha avaria que não esteja furado pra poder te machucar é e também acima de tudo se cuidar em outros quesitos né na alimentação até vou fazer vídeos falando também um pouquinho sobre isso então eu fiz um vídeo rápido falando sobre alguns tênis de corrida de caminhada peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo se inscrever no canal que é muito importante compartilhar esse vídeo pra todos beleza até a próxima e valeu